Bom dia! Bom dia! Detesto dizer bom dia em português. Neto! Se eu precise botar a cabeça de uma certa galinha... Bom dia! Muito bom! Eu sou o meu filho Eu sou o meu filho Eu sou o meu filho Just about it I see it I like it I want it I got it I'm wearing no ring But in comino misses But matching diamonds For six of my bitches I rather spoil all my friends With my riches And quiped up their own With my no addiction With my no addiction I'm sorry É muito louco É pena que a última vez, minha merda Bye bye, baby Estongela Vê se evapora